Olá mestiços e mestiços de artografia Deixa o seu like e compartilhe E se inscreva no canal Cara a situação tá crítica, você realmente devia fazer alguma coisa sobre isso Eu sei cara, eu vou fazer Ah é, o que você vai fazer? Vou comer Não aguento mais Mãe, mãe, cadê o mingau, mãe? Tô com fome, mãe Cadê meu carro de cana, meu suco de laranja, minha empadinha, minha coxinha de galinha, meu pastel de carne Cadê meu cuscuz, minha cocada, minha jujuba, bananada Mãe, tô com fome Mãe, tô com fome Me, 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 me A CIDADE NO BRASIL 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 Música Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, feliz 2018, musicales de janeiro pra vocês, valeu mestizos e mestizas do Brasil, vocês são demais! CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL